Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist teste de ruído e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes estou tentando fazer esse vídeo. Vamos ver se agora vai. Olha, muito barulho, gente, muito barulho o dia inteiro aqui, de madrugada, de manhã, então realmente é um vídeo bem complicado de se fazer. Mas vamos tentar no intervalo dos barulhos, no intervalo, a gente tenta medir. Vamos lá, velocidade mínima. É muito silencioso. 50 decibéis. Eu estou escutando um pouquinho de barulho de frequência do motor dele, mas mesmo, ele parece que faz um barulhinho de frequência. Parece realmente, tá? Eu não gosto desses barulhinhos de frequência, mas olha, você nem escuta, é só chegando bem perto, né? Esse daqui geralmente faz uns 53, 55. Vamos ver. Vamos ver como é que ele está. Como está o humor dele hoje. O que ele vai resolver fazer. 54, 54. Então, para me contrariar, não foi nem 55, nem 53. Então, esse daqui está fazendo menos vento, mas está bem mais silencioso. Realmente, impressionante o silêncio dele. Vamos testar de novo, só para garantir que ele está fazendo aí muito silêncio. Vamos testar de novo. Barulho na rua, gente. É complicado. Aí, tem que ver a mínima. A mínima aí, que daí já sabe que é o barulho dele. Vocês me perdoem, gente, mas eu estou tentando, já tentei, perdi as contas de quantas vezes eu tentei fazer esse vídeo. Toda hora algum barulho, interrompe. Então, vou dar segmento nesse, senão eu não consigo fazer esse teste. Pelo menos está indo. Então, vamos lá. A média desse. Pelo menos está indo. 73. Vamos ver esse daqui. Esse daqui. Faz menos vento esse, hein, gente? Faz um pouquinho menos de vento. Tem que fazer uns 60, talvez, hein? Vamos ver. Tem que fazer uns çok, hein? Tem que fazer uns 60,ween que verilancer. E aí, vamos ver. 61 gente, 61 tenho que fazer um 60 na minha opinião vamos ver agora a máxima vamos ver se essa hélice de 9 pasos como é que ela vai se sair eu implico com ela gente, eu implico mesmo eu tenho que admitir eu implico e eu gosto dessa hélice aqui de 6 pasos e eu acho que ela é a melhor que existe eu espero que realmente alguma supere ela mas até agora não estou vendo não olha, está vendo a barulheira não sei se dá para escutar, mas começou mas como é a velocidade máxima vamos ver no que vai dar no intervalo que já já para, vamos ver no que vai dar dentro do esperado a barulheira de fora não está interferindo vamos ver olha, apesar da barulheira agora pelo menos não está interferindo então essa não estava interferindo mas vamos fazer de novo 72 está esperado vamos ver entre 71 e 72 mas dentro do esperado esse daqui acho que faz uns 73 se não me engano mas dentro do esperado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver como eles dão praticamente empate aí aí foi dentro do esperado o que realmente precisa é ser mais silencioso esse na mínima está sendo vamos aproveitar agora que o barulho deu uma trégua vamos ver a mínima deles só confirmando voltou o barulho o barulho é tem carro passando também é complicado mas acho que deu para a gente ter uma ideia eu vou fazer o seguinte daqui a pouco eu vou esperar o barulho passar vou refazer os testes se tiver alguma outra alteração daí eu gravo outro vídeo novamente tá gente mas deu para a gente ter uma ideia vamos ver o que você está fazendo aqui tem que ser aqui né vamos ver tá não está interferindo não então vamos lá o que interfere mais são carros passando aí daí vamos ver vamos ver vamos ver É 55, vamos confirmar os 52 aqui, vamos ver se aqui vai estar interferindo o barulho, também não, dá para escutar, mas não está interferindo, vamos lá. É, dentro do esperado, deixa eu só colocar a câmera aqui, desperdoem a barulheira, às vezes as coisas não saem como planejado, porque eu tenho marcenarias, serralherias, tem um monte de coisa aqui na minha rua, e daí realmente, e mais coisas que funcionam até 4 da manhã, 5 da manhã, e assim vai, vocês não entenderam então, mas deu para a gente ter uma ideia, né? Gente, é isso, eu espero que o vídeo seja útil, e até mais!